Fala galera, vamos bater o vídeo ali, que hoje está mal letra, então vamos bater o vídeo ali e vamos falar com ele, fique apressado. Lembrando galera, que o vídeo não é só de lombretes, de tribos humilhantes. Fala 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 Ah! 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 Galera! É... Foi o terceiro capítulo. Estou feliz por estar gravando, por ter o canal. A gente criou o canal. Espera que vocês... Dia 20... Dia 30 de junho... de 2018. É... A gente vai conseguir... Então... Eu vou no canal, né? E eu vou fazer teste. É... Segunda-feira eu vou fazer teste. Ver se eu passo, né? Se Deus quiser eu vou passar pra jogar pra fora. É... Meu time de Poço Únculo. Rio de Janeiro. O time da Biguá. Escolinha. Então... Tá bom, galera. Tchau! Tchau! Até... Outro dia. Tchau! 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 Tchau!